Portugal, você pode vir dez vezes pra cá e fazer um roteiro diferente cada vez que você vem. Isso é muito rico. E agora a gente avança pra área central de Portugal, que é cheio de vilarejos históricos. E olha que linda essa cidade, a praça, principalmente o sossego. Posso desviar o caminho pela vigésima vez e entrar? Eu quero conhecer. Deus do céu, que coisa boa. Nossa, e esse purê com o meu anéis gratinado? Calma que tem sobremesa, você tá achando que a gente ia comer pouco? É clichê, mas merece. A série de Portugal só melhora, igual o vinho português. Nós fomos para a Quinta de Lemos. A nossa grande descoberta de vinhos, que é uma vinícola no Dão. Essa região, que é uma região muito tradicional de vinhos, mas que está produzindo vinhos de qualidade. Agora está todo mundo de olho. E a Quinta de Lemos é resultado de um projeto de um visionário, que no meio dessa região toda histórica do Dão, resolveu fazer esse projeto arquitetônico super moderno. Tem sete quartos para convidados, que tem a possibilidade de usufruir tudo o que tem essa região de calma, de gastronômica e também um dos melhores vinhos de Portugal. Quando você olha essa arquitetura aqui, ela chega a ser quase um choque de modernidade quando você está dentro. São blocos de concreto, chão inteiriço, um teto numa linha só e parede de vidro. E uma vez que você está lá dentro, essa modernidade contrasta com a paisagem. E quando você está lá e você acorda e você abre a persiana do quarto e vê toda essa vista, você entende o que ele quis dizer. Eles comemoram a vida em torno da boa mesa e fazem um bom vinho. Essa filosofia de vida, você identifica em cada pessoa daqui da Quinta de Lemos. E quando eu experimentei o Quinta de Lemos, eu falei, achei meu vinho de Portugal. E o Hugo, que é o sommelier daqui, também cozinha. E aí a gente fez um desafio para ele cozinhar o almoço com a gente e a gente vai fazer uma degustação com vinhos. Só que eu estou caçando o Hugo e eu não achei ainda. Ó, os barris aqui. Vamos beber da fonte. Eu estou te achando pelo aroma. Gente do céu, que cheiro é esse, hein, Hugo? Posso me servir um copo? Óbvio, está todo mundo com um copo na mão onde eu vou passando. Eu falei, eu estou atrasada. Cheira isso daqui? Como você não tem noção? Perfumou toda a bela. Além de enólogo, também é chefe? Ou cozinheiro? Nos tempos lindos. Nos tempos lindos, mas pelo aroma é melhor que Michelin. Cozinheiro, cozinheiro. Vai fazer aqui em frente ao restaurante. Bem-vindos. Obrigada. Bem-vindos. A Quinta de Lemos não é só uma vinícola. Vocês têm um propósito aqui. Olha essa hospedagem apenas para convidados, um restaurante estrelado, você cozinhando. As pessoas aqui são diferentes. Isto tem a ver também um pouco com a mentalidade que nos foi incutida do próprio proprietário. Eu trabalho aqui há 25 anos. Olha. Eu deixei de ser jovem aqui. A grande piada é que nós não fazemos isso porque temos que fazer. Não, isto nasce tudo naturalmente porque é a nossa forma de estar e de viver. Mas as pessoas que estão aqui refletem essa filosofia. São todos iguais. São todos iguais? É, todos iguais. E a comida, o vinho, a hotelaria, isso é feito de gente, né? Tudo isso são pessoas. É, maravilha. Bom, claro que eu já vou professor nas panelas. Vamos comer de entrada uns carabineiros. Ai, que delícia. Vamos comer uns carabineiros. Eu já fui, eu, eu para além. Quer manteiga aqui? É, um bocadinho de manteiga. Que é para eles ficarem mais. Um bocadinho de manteiga. Estes produtos são da nossa horta. O cabrito é da nossa produção. Que tal este porcelo? Eu adoro, é uma delícia. Ele parece uma patinha de dinossauro. E ainda falta aquele meu arroz. O tal. O cabrito é a comida típica daquilo não. Eles estavam a comparar com o nosso arroz com feijão. Maravilha. O que era para assinar uma degustação, virou um almoço. Isso é muito característico do português. E o Thiago da revista Vinhos falou uma coisa muito interessante. Para a gente sentir o aroma do vinho. E depois sair aqui pelo campo e sentir o aroma que você vai reconhecer o vinho do Dão. É um vinho que chama comida. É um vinho gastronômico. Gastronômico é isso, né? Você dá um gório, tem vontade de dar uma garfada. Uma carinha que está bem... Bem molhadinho. Sabe o que eu acho legal de Portugal? A cada refeição, a gente vai achando que a refeição foi melhor que todas as anteriores. E essa está no topo, hein? Arrasou. Arrasou. Eu sempre falo que eu não sou entendedora de vinhos, né? Mas que eu gosto muito de beber vinhos. E uma vez em Portugal foi um desafio entender um pouco essa diferença de um vinho que não tem uma característica específica. Que não é um vinho muito fácil de você sentir o aroma, dar um gole e você entender que vinho é esse. Para mim, Portugal está dando uma lição. E eu acho que é uma lição de humildade. E sem a pretensão de sentir as notas, os aromas. Mas de servir uma boa mesa, que é o enólogo daqui, que é o Hugo, que fez um almoço que foi memorável. Isso traduz um pouco o que é a vida. Traduz um pouco o que é essa vivência. O que é o vinho, o que é a boa mesa, o que são as pessoas. Que, na verdade, gente, é o que a gente tem agora, né? Que eu curti. Que, na verdade, gente, é o que a gente tem agora. Acho que não me lembro de ter dormido tão dentro de um restaurante Michelin. Você que implantou esse projeto aqui no meio do Dão. Não, eu sou apenas uma peça integrante deste projeto. Este é um projeto... Você que não é. Que tem muito mais que isso, muito mais que apenas uma só pessoa. Tudo para nós tem que ter o ADN e tem que ter uma forte presença de Portugal. Eu adoro foie, raca, aviar e trufas. Mas não é português, não entra. Nós só trabalhamos com vinhos exclusivos de produção própria da nossa adega. E o que a gente vai ver hoje aqui? Uma representação de Portugal. Desde produtos da terra, como a cenoura, como o mexilhão, produtos do mar. Obviamente temos bacalhau. Quem não gosta de bacalhau... Aliás, quem não gosta de bacalhau não pode ser nem bom português nem bom brasileiro. Quanto prato teremos? Teremos até... Eu vou fazer um bocadinho o que é... Vamos ter cabrito. Pegamos, vamos ter cabrito, bacalhau. Não, vamos fazer um bocadinho tipo... Vamos nos divertir. Vamos nos divertir os dois, os três. E vamos comendo. Portanto, acho que a quantidade neste caso não será importante. Este é um produto de terra. Então temos cenoura. Então aqui temos um gelado de cenoura assado. Este é um bolo levdo. E aqui vamos aos Açores. Voltamos a fazer uma viagem. Mas começaram-se a viagem na própria Quinta de Lemos. Todos estes suportes, apesar de terem este aspecto quase que metálico, são feitos no nosso ateliê de... Como é que vocês dizem também? Cerâmica. Exatamente, sim. Muita apresentação linda. E aqui é com o produto da época e da nossa horta, mais propriamente até do pomar. Citrinos. Ok? É tudo citrino. Agora, neste momento final, não ficarmos muito cheios, não é? Portanto, não termos um final demasiado pesado, mas antes, por contrário. É que acabo com bastante acidez. Foi muito gostoso. Muito bom. Então, olha, esperamos então que encerremos ainda melhor. Muito bom. Bom proveito. Bom dia, gente. Mais um dia que a gente acordou aqui na Quinta de Lemos. Tem um produtor que é muito próximo do chefe Diogo, na Serra da Estrela, que fica mais ou menos 40 minutos daqui. Aí eu falei, Diogo, você vai ter que me levar lá. E ele topou. Então, hoje, nosso programa vai ser diferente. A gente vai sair daqui para a Serra da Estrela. Gente, que tem os melhores queijos portugueses, né? A gente vai sair daqui para a Serra da Estrela. Toda a Serra da Estrela. O que a Serra da Estrela começa na Serra e nos pastos. Estamos a falar do que é a preocupação da ovelha, do leite e do próprio pastoreio. Isto é um projeto onde nós estamos muito também familiar. Um pouco à semelhança do que é o nosso, apesar de ser muito mais recente. Depois da recepção do queijo, é juntada uma flor que é o que faz a coagulação, que se chama cardo. Estamos a falar de um queijo já de muita tradição na região. E apesar do cardo, muitas vezes, até nem ser produzido o cardo, traz-se do alentejo. Mas isto é tão natural, não é? Às vezes nós procuramos tantos produtos naturais. Gente, a gente está aqui no meio da produção, tá? É, sim. Está essa barulhada, porque elas estão a todo vapor. Quantos queijos vocês estão produzindo hoje? É uma média de, não chega a dizer, 180 mais... 180 queijos? Que maravilha. Dependendo também, por mais pequeno, é uma média de 300. Achei a sala dos tesouros aqui. Que maravilha! Então, aqui é o paraíso do tamanho, né? É o paraíso aqui. Olha como o aroma é diferente do queijo brasileiro. É isso que eu ia dizer, não é? É muito diferente. Mas o processo de maturação é exatamente isso. Ele tem aromas completamente diferentes em função dos tempos. Você sente frescor. Acidez. É uma acidez. Quase como a nossa boca começa a salivar. Nossa, eu estou com fome. O queijo? Esse queijo. Podemos pegar. E vaso. É, não parte, não é? E está com esse aspecto, com essa cremosidade que nós sentimos só no tom. Nós, erradamente, costumamos abrir o queijo sarra da estrela, tiramos a tampa e come a colher. É errado, entendeu? Como é que se faz? Nós cortamos à fatia. Porquê? A maturação, a evolução desta parte de fora é diferente do seu interior. Porque aqui tem o sal, não é? É. Então, nós devemos comer à fatia. Depois há uma forma. Esta própria cinta, para além de ser também um símbolo do próprio queijo da serra, nós conseguimos cortar uma fatia e depois voltamos novamente a apertar com a cinta e ele aperta novamente. E aqui, como eu dizia há pouco, come-se tudo, não é? Casca, é tudo. Tudo é queijo. E repare só a temperatura, ele não está fresco. Não deve estar fresco, não deve estar quente. Ambiente. Então, quando nós comemos, e agora mesmo no final, se juntas a língua ao céu da boca, o que vai ficar é assim um sabor muito mais lácteo, não é? E a casquinha dá uma crocância para ele, um pouco do salgado, é muito bom. Então, tem ainda um sabor amanteigado, não é? Nota-se a manteiga, portanto, untosidade, gordura. E depois, no finalzinho... Nossa Senhora! Esse aqui tem que ser comido com mais tranquilidade, com mais calma, não é? Porque ele está mais seco, está mais desidratado, e então precisamos também, com a nossa própria forma como estamos a comer, dele ganhar estes sabores muito mais evolutivos e transmitir para nós. É impressionante a diferença. A única diferença aqui é, provavelmente, a coisa mais importante que nós hoje em dia não temos. Tempo. O resto é tudo igual. Maravilhoso, gente. Vou seguir aqui comendo queijo de serra da estrela. Tchau, tchau. Quando eu estava falando que Portugal é cheia de aldeias históricas e também é uma super viagem, você simplesmente pegar o carro, entrando de cidade a cidade, a gente está aqui em Mangualde, que o chefe Diogo sequestrou a gente. Ele falou, Dani, tem um pastel de feijão que você precisa experimentar, que é patrimônio aqui da região do Dão. E olha que linda essa cidade, a praça. É bucólico e muito charmoso. Me conta um pouquinho do doce. Então aqui, eu visualmente tenho esse aspecto quase de pastel de nata, né? Mas não é. O próprio recheio, olha, não é tão cremoso, é mais denso. Tá. Está vendo aqui? Dani, isso só tem uma forma de saber como é que é isto. Comendo, né? Esse é doce conventual também. Isso sim. Tem aqui a confeitaria, que foram passadas todas as receitas do patronato, portanto, todas as receitas conventuais. E hoje é isto que nós temos. Próba. Maravilhoso, você. Doce de feijão. É sempre o efeito televisivo, não é? Esse é o efeito televisivo. Ele lembra uma queijadinha. Sabem que tem queijo. A estrutura, a textura é muito diferente do pastel de nata. O sabor também. O sabor é muito mais... Mais pesado. Mais pesado não, ele é mais intenso. Gostei. Só aqui no patronato de Mangualdo é que tem. Aliás, há coisas que a região centro de Portugal, só a região centro de Portugal tem. Portanto, o convite é que todos venham também. Até nós. A gente sempre pensa o que seria um hotel que retratasse bem Portugal. E a gente fez um mix muito interessante. Mas o Convento do Espinheiro tem o que é, para mim, essa imagem de Portugal. O Convento do Espinheiro A gente teve a oportunidade de entender que cada região tem uma característica própria. Nessa viagem gastronômica, a gente também descobriu hotéis incríveis. Cada cantinho aqui do Convento do Espinheiro conta um pouquinho da história do antigo convento. E dentro do hotel você tem esse convento de 1458, com essa riqueza histórica que conta um pouco do passado de Portugal. E aí a gente para para pensar o que seria um hotel ideal português. Antigo, para mim, é isso. Aqui você tem um bom serviço, boa gastronomia, tem uma cidade do lado. Por isso que eu gosto muito daqui. Era onde os monges guardavam os vinhos. Você consegue ver essas ânforas gigantes. E olha que lindo esses árvores. Toda essa construção é do século XV. E a comida aqui também é muito boa. Os pães são feitos em casa. Acho que eu vou comer um pãozinho hoje, gente. Ai, pão aletejano. Gente, olha que invenção maravilhosa. É empada no café da manhã. Tem que ser no aletejo, né? Eu sempre falo que você dormir num hotel histórico é você fazer parte da história. E tem um porquê isso. Eu já estive aqui nesse hotel há mais ou menos oito, nove anos. E foi logo quando inaugurou a Lá Nova. E onde você vai aqui, cada cantinho que você olha, você fica imaginando como era o convento nessa época. E você acordar e abrir a janela, então, ali na frente, uma ruína, essas construções brancas, eu acho muito especial. E a paz desse lugar. Esse é o tábio, todo folhado a ouro. É de um brilho. Maravilhoso, né? A região do Alentejo é muito conhecida pelos vinhos e os azeites. Tem umas planícies incríveis, cheinhas de árvores de cortiça, oliveiras, videiras. Mas também tem uma riqueza histórica e cultural concentrada aqui, na cidade de Évora. Cidade que foi fundada pelos romanos e ainda mantém muitas ruínas nessa época. Gente, gostoso aqui é você caminhar pelas ruazinhas, ficar descobrindo as ruelas, que é imperdível, curtir. Culinária alentejana, aquela mesa bem farta, com comida absolutamente imperdível. Hoje a gente vai almoçar nesse restaurante que eu tenho uma história muito engraçada. Tasquinha da Oliveira, ele é uma tasquinha. É um restaurante minúsculo. E uma vez, faz um tempão já, uns 10 anos, um amigo indicou e falou, olha, esse restaurante é imperdível, ele é local, você tem que ir, só os portugueses vão. E eu tentei conseguir reserva. E a todo custo, e não consegui. Eu tinha uma noite em Évora, e a gente veio aqui pra porta. Falei, vou lá pra porta, se tiver alguma desistência. E o Oliveira, o senhor Oliveira, ele abria a porta e falava, vocês não vão sentar aqui. Fechava. Ele abria a porta e falava, não tem reserva, não vou sentar. E fechava. E eu falei, que horas é a próxima reserva? Às nove. Era ainda às sete e pouco. Então a gente vai fazer o seguinte, eu sento na mesa, se chegar a turma que ia sentar nessa mesa, você pode expulsar a gente. Ele falou, posso expulsar? Porque pode. E a gente sentou na mesa. E a gente já estava à mesa, tomando o vinho, pedimos o super vinho, estava com uma turma de amigos. E tocou o telefone, cancelaram a reserva. Seu Oliveira mudou com a gente. E aí, pôs tudo que tinha de comida na mesa, foi tudo, e foi assim que eu conheci a Tasquinha da Oliveira e venho indicando esse restaurante, porque ele é muito gostoso, muito típico, imperdível aqui em Évora. Vamos lá? Agora eu vou dar um abraço no seu Oliveira, porque ele topou receber só a gente na hora do almoço. Acho que depois dessa história, ele ficou com dó de mim. Quanto tempo tem o Tasquinha da Oliveira? Vamos fazer 26 anos. 26 anos? Que delícia, gente. E a comida típica do Alentejo, nessa mesa farta, cheia. É. Apostamos na qualidade e é isso que mantemos. Afinal e ao cabo, ao longo destes anos todos, que é difícil manter, mas mantemos. Então temos a empadinha, é a mesma, empadinha de perdiz, cozinhada com alho porou. Ali um carapauzinho de escabeça, é um peixinho. Batanisca de bacalhau, queijinho da ovelha, e aqui é empadinha também. Maravilhoso, maravilhoso. Obrigada por receber a gente de volta aqui. Nada, nada, nada. Que delícia. Agora temos aqui um soufflé, é uma entrada quenta, um soufflé de espinafre com camarão. Chega aqui pertinho para a gente pegar esse soufflé, porque esse soufflé aqui, eu nunca comi ele daqui. O soufflé, ele lembra mais um creme de espinafre infladinho, assim, está muito bom. Bem daquelas comidinhas que abraçam. Acho que a comida do Alentejo vem isso, né? É uma mesa farta, mas são comidas bem gostosas de comer, se come muito bem. Que bom. Olha, está tudo impecável. Melhor que me lembrava. Dessa vez eu fiz reserva. Obrigada. Que legal. Inexplicável o que é bom. É inexplicável o que esse doce bom aqui. Que desespero. Que a Évora merece ser descoberta a pé. O que a gente vai fazer agora? Bora lá? Próximo bloco, né, gente? Deixa eu terminar esse daqui, que eu vou dar um motivo para poder caminhar. Olha que legal. Cada ruazinha, cada cantinho que você entra em Évora, assim, ó, um restaurante, construções lindas. E aí E aí E aí E aí Tem coisa mais gostosa do que você conhecer uma cidade a pé? Tem não. Uma hora a gente não conseguiu andar um quilômetro. Toda a ruazinha a gente quer ver alguma coisa. A igreja de São Francisco tem muita arte barroca aqui dentro e você ainda consegue ver alguns indícios de uma construção gótica que ocupava a antiga igreja que era construída aqui. Ela esconde do lado uma portinha uma das mais horripilantes capelas que eu já fui na minha vida, que é a Capela dos Ossos. Eu passei mal lá dentro quando eu visitei. As outras vezes que eu vim para a Évora eu não entrei. Estou aqui ainda, não entra, não entra. Nos ossos que aqui estamos, pelos vossos esperamos. Essa aqui é a maior e mais antiga, a Capela dos Ossos de Portugal. São mais de 5 mil ossadas humanas que estão aqui, que foram encontradas, enterradas aqui na região do convento. Não se sabe ao certo quando ela foi construída, mas no século XIX ela já estava aqui seguindo os preceitos daquela época, que era comum fazer esse tipo de construção. A Capela também tem uma função de catequização. Quando a gente fala aqui da morte, a gente fala da vida pós-morte, você também trata esse tema da vida espiritual. Eles queriam de alguma forma mostrar que a gente está aqui de passagem. O que importa são as boas ações. Eu acho uma gracinha essas lojas de conserva. Tem trutas, atum, sardinha, bacalhau. Fora que a lata já é um presentinho, né? O que a gente faz no tempo livre? Diretor está ali, a gente está gravando aqui correndo, escondido. A gente degustar vinho. A gente estava indo embora e a gente resolveu parar aqui no Wine Bar do Catuxa. Falei, ah, vou comprar uma garrafa de vinho para a gente beber. E, gente, a gente teve o achato do vinho da viagem, que o Peramanca é um vinho super conhecido pelos brasileiros. E ele é feito de duas cepas de uva. Mas o que eles fazem com as demais cepas, com as demais variedades de uva, quando tem uma coleta excepcional? Este vinho. O Scala é um vinho que eles usam... Não é um segundo vinho da Cartuxa. É um vinho que eles simplesmente pegam as melhores colheitas, as uvas mais excepcionais de outras cepas e transformam no vinho de excelente custo-benefício. E a viagem foi só vinho? Não, não dá para ir para Portugal, não fala de gastronomia. Essa ruela aqui esconde um dos mais tradicionais restaurantes daqui de Évora. É o Fialho, restaurante de 1945, ainda gerido pela família. Olha que linda a rua. Évora é assim, gente, cada cantinho, chãozinho de pedras irregulares e joias da arquitetura. Lindo, né? Chega aqui, a comida começa a chegar na mesa, sem parar. Para que cardápio com essa comidadada aqui, me fala. O pastelzinho de carne do Fialho é viciante. Ele até quebra na mão dessa massa, de tão macia que ela é. Aí a gente coloca uma pimentinha. Não dá ver. A gente poderia juntar só isso aqui. Esse é Portugal. Pastelzinho e vinho. Olha esse bolinho crocante por fora e por dentro. Ó. Como eu já comi dois bolinhos? Tá bom, come meio. Uma das para você. A perna do cabrito, que é a parte de trás, com batata bolinha cozida no próprio molho. Então, abaixa a temperatura, gente, essa carne aqui deve estar desfiando. Segura aí que eu vou... Eu vou dar uma garfada porque eu já vou... Olha. Que delícia. Olha que diferente. Aqui é a carne de porco frita com amêijos, que é esse vongole maior, bem típico daqui. E essa mistura é um dos pratos mais pedidos do Fialho, né? Évora é uma cidade que é linda à noite e a gente se depara com isso. Um templo romano, dizem que é do século I, alguns falam que não tinham... Gente, é muito bonita a badalada, desculpa. Chega a ser bucólica. Combina, combina. Alguns historiadores dizem que é do século I, que foi construído junto com palacetes, muralhas, aquedutos, que ainda tem aqui na cidade. Outros falam que não tinha tecnologia naquela época, no século I, para poder fazer, que é do Império Romano. Mas independente da época, está aqui. Intacta essa estrutura. Eu acho que também um tour à noite também é uma delícia para conhecer a cidade, né? Adoro o Évora. Portugal não foi só comida, só vinho, mas também foram paisagens de tirar o fogo. A própria viagem foi um caminho lindo. Falam que você conhece Portugal inteiro em cinco horas, mas só na Alentejo a gente andou duas horas. Engraçado que a Quinta da Malhadinha não estava no nosso roteiro, né? Uma parte do Alentejo que não é muito conhecida. Não é uma parte nada turística. Não existia turismo no Baixo Alentejo, praticamente. A cada quilômetro aqui, você vai ver uma cidadezinha histórica, você vai ver um monumento. E na estrada, são várias placas que vão falando, olha, aqui tem um castelo, aqui tem uma igreja. E dá vontade de entrar em toda a cidade. Tinha a torta de azeitão, queijo, vinho. Se tem região mais completa em Portugal, eu não sei não. E aí, vocês conhecem Comporta? Praia da Comporta é dos lugares mais fervilhantes aqui no verão. Então, mesmo estando frio, a gente foi lá conferir um pouquinho do que é esse balneário que está todo mundo falando em Portugal no próximo programa, gente. Hoje tem um restaurante, uma estrada do Michelangelo. Hoje tem um restaurante. Vai que eu vou. E a Quinta de Lemos, ela é resultado de um processo... Deixa eu te dar uma olhada na minha contadinha. Senão vocês vão salgados. Desliga a câmera aí, vai. Não, ele faz engolir tudo inteiro. Vou tirar esse microfone. Vou. Promete que não vai parar em nenhum lugar. Óbvio que não. Então fique com o microfone, por favor. Teste, teste. Vão dormir. Vamos embora. Tô lá o casaco. Não, sabes que eu tenho uma coisa boa. Acabei de dar um banho no Hugo, ele nem percebeu. Tô aqui quieta, aqui ó. Eu trouxe o vental pra mesa porque sabia que ia ficar ao seu lado. Eu só escutei o pico da gravação, juram? Tô com frio, tô cansada, tô com fome. Tô chateada. Tô chateada.